Esse dinheiro que veio para o enfrentamento à Covid, ele pode ser colocado para outra finalidade, como por exemplo pagar os servidores municipais ou não? Na portaria vinha esclarecidamente que você poderia usar esse dinheiro para pagamento de folha, inclusive do pessoal que você, vamos dizer assim, contratou para o combate ao Covid, pessoas que você tinha um efetivo de 10 pessoas, mas você precisava de 30, emergencialmente você contratava 20, e isso poderia ser, e poderia ser usado em parte da folha como incentivo à vontade de trabalhar, porque o cara com salário atrasado, ele tem vontade de ir para o combate? Não. Não tem, então tudo isso vinha em portaria de forma muito esclarecedora. Os gestores que, por exemplo, pegou o dinheiro que veio para a Covid, realizou o pagamento de fornecedores, de servidores, eles podem ser penalizados no futuro? Não. De fornecedores, aí é entre aspas. Ele não pode pegar o dinheiro que veio para o Covid, para o combate ao Covid, e comprar, por exemplo, 6 milhão de bloco para construir um aparelho para dividir o ginásio de esporte. Não. Ele tem que ter a finalidade, ou a objetividade do custo daquele dinheiro, do gasto daquele dinheiro, de combate ao Covid. Ele podia pagar a folha, porque a folha, estando em atraso, as pessoas não vão brigar na rua para te ajudar a combater, mas ele não podia ser gasto com a praça que eu quero fazer. Não, não pode. Então, existe uma portaria esclarecedora, que você, seguindo-a, você está livre de qualquer penalidade.